Onde está Jair, pais ficaram dias acampados em frente às escolas estaduais. Todo esse empenho só pode aí para poder garantir a matrícula para o próximo ano letivo. Vamos dar uma olhada. O Aurélio é empresário, mas desde quinta-feira passada, deixou de lado os negócios para ficar na fila. E não é fila de banco, mas na espera para conseguir uma vaga para a filha dele de 15 anos de idade, estudar nessa escola estadual, que fica no bairro Cordeiros, local perto da casa da família. Estou desde quinta-feira, 5 horas da manhã aqui, fui o primeiro a chegar. Deu essa chuva agora à tarde aí, de repente aí, nós botemos a barraca aí, todo mundo se reuniu aí, deu uma mão para montar aí. Estamos aí. Estamos aí para ajudar um outro. Quem passou na tarde de domingo viu esta cena em várias escolas estaduais. No colégio Elizabeth Conder Reis, no bairro Cordeiros, a fila contornava a esquina. Além do Aurélio, que nós mostramos no começo da reportagem, tinha outras pessoas acampadas no local. A dona Soraya trouxe comida, café e um guarda-sol, mas acabou pegando chuva. O esforço de ficar tanto tempo na fila é para garantir a vaga para a filha de uma amiga. Mas, segundo ela, tudo vale a pena para quem quer ajudar. Quando chega de manhã, ela vem e fica até 11 horas, meio-dia, e eu depois fico do meio-dia até outro dia, 7, 8 horas. Porque não tinha ninguém para ficar, daí eu me ofereci para ficar para ela. Nesta escola, a maior procura são por vagas para o ensino médio. Em outras cidades da região, as escolas estaduais também viraram um ponto de acampamento para os estudantes e para os pais, que buscam uma vaga de matrícula. Esta foto mostra a situação na escola Júlia Miranda, que fica em Navegantes. Além da forma como é feita a matrícula, os pais também reclamam que algumas escolas não deram suporte algum. Essa escola, por exemplo, ficou fechada. E as pessoas que precisavam usar o banheiro tinham que pedir para os comerciantes da região. Inclusive, para quem trabalha nessa padaria. Na escola Henrique da Silva Fontes, em Itajaí, para se organizar, o diretor distribuiu senhas. E ninguém poderia sair ou perderia o lugar até o momento da matrícula, que começou às 7h30 da manhã dessa segunda-feira. Como choveu no domingo, as pessoas puderam usar as acomodações do colégio. Inclusive, ficaram dentro do ginásio. Na região de Itajaí, um total de nove cidades, são 43 escolas estaduais. E dois centros de educação para jovens e adultos. A oferta agora é de 15 mil vagas para os novos alunos. A gerência de educação, em nota, informa que na matrícula vai ser respeitada a questão do zoneamento. Ou seja, a preferência será para os alunos que moram perto do colégio. O prazo encerra no dia 23 de novembro, sexta-feira. Quanto às filas, a Agência de Desenvolvimento Regional explica que ocorrem porque os pais preferem o turno matutino. Mas o governo do estado não consegue oferecer mais vagas nesse período. Por isso, muitas vezes, vagas não são preenchidas à tarde e nem à noite. A ADR alega ainda que as escolas não têm espaço físico para atender tantos alunos em apenas um turno. Sobre as senhas, o diretor do colégio e a comunidade devem chegar a um acordo sempre, valendo a ordem de chegada. Obrigado. Obrigado.